Dessa biverra, essa porquinha aí ligeira pra não perder um gado, viu? É dentro do porteiro, tá? Não é que pode. Tá pegando o ângulo? Tô. É do ângulo de tudo que é lado. A vaca vai te espantar. Eu não sei também, você tem que tirar leite. Eu também não sei. Ah não, você tem que tirar leite. Tá vendo a filmação, faz coisa. Quando eu tento entrar no áudio... Barrato. Ninguém vê. Olha lá, as bonecas no ar, ó. Tem que filmar. Aí tá saindo e filmando tudo. Pessoal fala até que é montagem. Ah não, é certeza. Certeza. Olha lá. Para. Fala. Como é que pode? É falta de penha mesmo. E mano, eu tenho que encher barriga. É que vou dar isso, chão. É, gleba. Até o barulhinho, hein? Aham. Não vai atrapalhar, mano. Fica barulhinho. Agora se lasca. Tá lindo, meu irmão. Vai sobrar nada para o bezerro. Sobra nada? Vai, você já dá uns dois litros só. Essa aqui que é a manceguinha? Não. A manceguinha. Ah. Tá sendo filmado. Para. Laca, tá sendo filmado. Para. Olha o vício. O que é que faz? Avinho zúcoa. Não, acho que é só cair, que mano. É o vício da cachofa. Isso aqui é só cachaça, que vicia, né? Aí, ó. É. É. Eu só vou tirar dois litros de cada um. Quanto? Dois. Para, cacete. Tu é burro, ué? Vem lá com a feriada. Olha essa bezerra, essa porquinha aí ligeira para não perder um gado, viu? É. É dentro do porteiro. Como é que pode? Mas tá pegando o ângulo? Tô. Pega ângulo de tudo que é lado. Mas, a vaca vai te espantar. Eu não sei também. Não sei nem. Não sei nem. Eu vim aqui. Eu também não sei. Ah, não. Você vê que você vai ver. Tá vendo filmação para as coisas? Quando eu tento entrar no áudio, barragem. Ah, não sei nem o quê. Ninguém vê. Olha lá, as munhecas no ar, ó. Tem que filmar. Mas elas saem filmando tudo. O pessoal fala até que é montagem. Tem que cutucar ela para ela sair e ela voltar. Aí, ó. Agora, aí. E não é a bocada, hein? É, não. Certeza. Certeza. Olha lá. Para. Fala. Como é que pode? É falta de penha mesmo. Irmão, ela tem que encher a barriga. Até o barulhinho, né? Aham. Eu vou parar aqui. Olha. Não vai atrapalhar, mano. O barulhinho. Agora se lasca. Tá lindo, João. Não vai sobrar nada para o bezerro. Não sobra nada. A vaca já dá uns dois litros só. Essa aqui que é a mãe do ceguinha? Não. A mãe do ceguinha... Aham. Ela tá sendo filmado. Para. Vaca, tá sendo filmado. Para. Olha o vício. O que que faz? É o vício da cachaça. Acho que é só cachaça que vicia, né? Aí, ó. É. É. Eu vou tirar dois litros de cada um. Quanto? Dois. Para, cacete. Tu é burro, ué? Tu é burro, ué? Vamos lá com a peiada. O pessoal fala até que é montagem. É. Vamos cutucar ela para ela sair e ela voltar. Aí, ó. Agora, aí, ó. E não era bocado, hein? É, não. Certeza. Certeza. Olha lá. Para. Fala. Fala. Até o barulhinho, né? Aham. Eu vou parar aqui, para. Olha. Não atrapalhar, mano. O barulhinho. Agora, filaço. Tá indo, João. Vai sobrar nada para o bezerro. Sobra nada. A vaca já dá uns dois litros só. É essa aqui que é a manceguinha? Não. A manceguinha que é a manceguinha. Aham. Ela tá sendo filmado. Para. Vaca, ela tá sendo filmado. Para. Olha o vício. O que é que faz? Avinha os outros, pô. Não, acho que é só que tá aí. É o vício da cachaça. Isso aqui é só cachaça que vicia, né? É. É. Eu só vou tirar dois litros de cada um. Quanto? Dois. Para, cacete. Tu é burro, ué? É, meitinho. Vem, vai com a feiada. Eu não sei. Eu não sei nem o vício da lente. Eu vim aqui. É. Eu vou tirar um vício da cachaça. Vem, vai com a feiada. Deixa a bezerra, essa porquinha aí ligeira para não perder um gado, viu? É. É dentro do porteiro. Como é que pode? Mas tá pegando o ângulo? Tô. É do ângulo de tudo que é lado. Vamos ver se a vaca vai te espantar. Eu não sei da lente. Não sei nem o vício da lente. Eu vim aqui. Eu também não sei. Não sei nem o vício da lente. Não sei nem o vício da lente. Tá vendo a filmação com as coisas. Quando eu tento entrar no áudio. Barrato. Ninguém vê. Ninguém vê. Olha lá as bonecas no ar, ó. Tem que filmar. Mas elas saindo e filmando tudo. Tem que ver. Mas você sabe que não dá de muito nada. Não é? O pessoal fala até que é montagem. Vamos cutucar ela para ela sair e ela voltar. Aí, ó. Agora, aí, ó. E não é bocado, hein? Certeza Certeza Olha lá Para Fala Como é que pode É falta de penha mesmo E mano de encher a barriga Vou dar isso Na gleba Até o barulhinho Aham Vou parar aqui Olha Não vai atrapalhar mano Ficou barulhinho Agora se lasca Tá indo Agora sobra nada para o bezerro Sobra nada vai Você já dá uns dois litros só Essa que é a manceguinha Não Não A manceguinha Ah Toma 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 Ó Ó Tá sendo filmado Para Vaca Tá sendo filmado Para Ó o vício Que que faz Não 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 Acho que é só cair que mano É o vício da cachaça Acho que é só cachaça que vicia né aí ó É É É Eu só vou tirar dois litros de cada um Quanto? Dois Dois Para Para Cacete Tu é burro é? Vem lá Vem lá com a feriada Vem lá com a feriada Montagem Ela Vai Vai Curtucar ela para ela sair e ela voltar Aí ó Agora E não É Certeza Certeza Olha lá Para Fala Fala Como é que pode? É falta de penha mesmo Irmão, a gente é barriga Até o barulhinho Vou parar aqui Não atrapalhar o barulhinho Agora filar Vai sobrar nada pro bezerro Sobra nada, a vaca já dá uns dois litros só Essa aqui que é a manceguinha? Não, a manceguinha E não era bocado, hein Ah não, certeza Olha lá Como é que pode? É falta de peia mesmo Irmão, a gente é barriga Até o barulhinho Eu vou parar aqui Não atrapalhar O barulhinho Agora filar Sobra nada pro bezerro Sobra nada, a vaca já dá uns dois litros só Essa aqui que é a manceguinha? Não A manceguinha Ah Ela tá sendo filmado Para Vaca, tá sendo filmado Para Olha o vício O que que faz? Tá vindo os outros Acho que é só cachaça É só cachaça que vicia É só cachaça É só cachaça Mas eu vou te dar dois litros de cada um Quanto? Dois Paracassete Tu é burro, ué? Tu é burro, ué? Vem lá com a feiada. Dê essa bebeira, essa porquinha aí ligeira pra não perder um gado, viu? É dentro do porteiro. Como é que pode? Mas tá pegando o ângulo? Tô. É do ângulo de tudo que é lá. Mas a vaca vai te espantar. Eu não sei também. Não sei nem. Vem lá com a feiada. Dê essa bebeira, essa porquinha aí ligeira pra não perder um gado, viu? É dentro do porteiro. Como é que pode? Mas tá pegando o ângulo? Tô. É do ângulo de tudo que é lá. Mas a vaca vai te espantar. Embarrado. Eu não sei nem. Não sei nem o que. Ninguém vê. Olha lá, as bonecas no ar, ó. Tem que filmar. Mas elas saindo e filmando tudo. O pessoal fala até que é montagem. É. Tem que cutucar ela pra ela sair e ela voltar. Aí, ó. Agora, aí, ó. E não erra a bocada, hein? É, não. Certeza. Certeza. Olha lá. Para. Fala fora. Como é que pode? É falta de penha mesmo. E, mano, a gente encher a barriga. É que muda aí, chão bem. É, gleba. Até o barulhinho, hein? Aham. Eu vou parar aqui, pra... Olha. Não atrapalhar, mano. O barulhinho. Agora se lasca. Vai sobrar nada pro bezerro. Não sobra nada. A vaca já dá uns dois litros só. Essa aqui que é a manceguinha? Não. É a manceguinha. Aham. Ó. Toma. É que é nó difícil. Ó. 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 Vaca. Tá sendo filmado. Para. Ó o vício. O que que faz? Tá vindo os outros, pô. Não. Acho que é só o Caíque, mano. É o vício da cachaça. Acho que é só a cachaça que vicia, né? Aí, ó. É. É. Eu só vou tirar bonitos de cada um. Quanto? Dois. É. 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 É.